Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje temos uma grande novidade, depois de muitas histórias, muitos vídeos, muitas receitas, gambiarras, vamos chegar a dois anos do canal, crescimento ali exponencial, tá muito legal o feedback de vocês e para comemorar, por que não, o segundo encontro do canal, a festa de dois anos. Então, dessa vez vai ser maior para todo mundo participar, beleza? A gente vai fazer aqui no Geeks & Beer em São Paulo, na rua Oscar Freire 2292, o bar do meu brother Marco Braga, cervejeiro e a gente vai fazer, claro, open bar com diversas torneiras de shopping abertas o dia inteiro para a gente beber cerveja, trocar ideia, experiências, todo mundo se abraçar no final. A nossa festa vai ser no dia 24 de fevereiro, depois do carnaval, sossegado e vai ser das 3 da tarde até as 21 horas, ou seja, eu acho que dá tempo para a gente tomar uma cerveja, né? E que breja que vai ter, amigo? Só pedrada, só breja que eu curto, que provavelmente vocês vão gostar bastante. A gente começa com a Dama American Lager, essa maravilha cheia de citra. E a gente vai ter também a Daora Vida Mini NE, essa fantástica Session IPA que eu amo de paixão. E uma Red Ale da Bernards, também sensacional, uma altadinha gostosa. E a última torneira é uma surpresa que vocês só vão saber durante o evento, mas vocês vão adorar também. Então, cara, não perca tempo, garante logo o seu ingresso, o link está na descrição. E já aviso, são vagas limitadas, não dá para colocar todo mundo para dentro. Tem um link lá do Simpla para você comprar e garantir o seu ingresso, vai ser muito da hora tomar um abraço com vocês. Beleza? Um abraço e boas abraças, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho